Item de número 10, processo número 485003345 de 2013. Esse foi retirado de pauta, né, número 10? 26 e 10. Ah, perdão. Item de número 11, são os processos aí listados. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pelas empresas Ventos de Santa Brígida, de 1 a 7, energias renováveis S.A., com vistas à alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas, Vento de Santa Brígida 1 a 7 e outras providências. Relator, diretor José Jurosa. As centrais geradoras eólicas Ventos de Santa Brígida de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, outorgadas sob o regime de produção independente, cujos respectivos titulares, localização, áudio de outorgue, potência e número de unidades estão discriminadas na tabela abaixo. Então, nós temos aqui, elas são todas no estado de Pernambuco. E essas centrais foram outorgadas pela MME, A SP é controlada pela empresa Ventos de Santa Brígida, energias renováveis decorrentes de energia ter sido comercializada no leilão de energia de reserva número 5 de 2013, com início de suprimento previsto para 9, 1 de setembro de 2015. A interligação dessas usinas geradoras se dará na intenção de 230KV na subestação elevadora de Garanhuns, em 500, barra 230KV de propriedade da interligação elétrica Garanhuns. Ocorre que as obras de responsabilidade do agente de transmissão se encontram atrasadas, o que compromete o cumprimento dos compromissos estabelecidos na aldo de outorga. Em 24 de junho de 2015, os agentes, por meio da carta citada, apresentaram a seguinte solicitação. Primeiro, concatenar os respectivos cronogramas de implantação das eólicas brígida de 1 a 7, e início de suprimento das centrais geradoras com entrada em operação comercial da subestação Garanhuns 2. Concederam o prazo adicional de dois meses para a entrada em operação comercial desse empreendimento, a contar na data de disponibilização do sistema de transmissão na CE Garanhuns 2. Estabelecer que o período de suprimento dos contratos de energia dessa usina se inicie no primeiro dia do terceiro mês subsequente à data de disponibilização das instalações, mantendo o prazo de suprimento dos contratos de 20 anos, e postergar a data do início do quadriênio para a mesma data do início do suprimento, para garantir a simetria das contabilizações anuais e quadrienais. Em 29 de junho, fui sorteado de eleitor relator desses processos. Em 1 de julho, por meio de memorando, minha assessoria solicitou o posicionamento da SFG e da SCG. Em 10 de julho, a SFG encaminhou o memorando número 203, se posicionando sobre os pleitos das interessadas. Em 15 de julho de 15, a SCG realizou consulta contra a situação das interessadas com as obrigações intracetoriais no sistema de controle de adimplência dos agentes de mercado gerido pela SAF, bem como ao cumprimento da resolução 378 de 2009. Em 16 de julho, por meio da nota até 518, a SCG analisou o pleito das interessadas. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de alteração de cronograma, que é objeto do parecer referencial da Procuradoria, que essencialmente analisa as questões jurídicas, a fundamentação legal do ato, restando à diretoria o juízo discricionário quanto à concessão da alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras. Então, são essas as manifestações da Procuradoria no parecer referencial. Então, trata-se de solicitação formulada pelas interessadas para alteração do cronograma, em virtude da data de não estar com a linha de transmissão pronta lá para a restaura. E a alteração solicitada pelos agentes vai no sentido concatenar os respectivos cronogramas de início do suprimento dessas centrais geradoras com a entrada de operação comercial da subestação Garanhuns 2. E as interessadas fundamentam os seus pedidos de postergação do cronograma no atraso das obras da subestação Garanhuns 2, que é o ponto de conexão determinado pelas portarias de outorga. Em estado a manifestar sobre a viabilidade de alteração do cronograma das EOS Vento Santa Brígida 1 a 7, a SFG, por meio de memorando, analisou sobre o treino sobre três vertentes de factibilidade do cronograma de implantação, análise do estado da obra dos empreendimentos e análise acerca da viabilidade de concatenação, concluindo o que se segue. E, de acordo com a superintendência, a outorga de autorização dos pactos para o tempo estabelecido para a testa é de 48 dias, ou seja, seria de 1º de julho a 1º de setembro de 15. E essa situação é bastante singular porque o empreendimento de transmissão ficaria concluído antes do prazo de suprimento da usina e não caberia um reconhecimento de usina como apto à operação, nos termos do artigo 7 da resolução 583 de 13. Assim, a data de analisação da instalação de transmissão que viabiliza o esclamamento do complexo eólico Vento de Santa Brígida está muito próximo da data de conclusão das obras de responsabilidade do gerador. E ainda, considerando toda a evolução das obras e as informações do gerador apresentado no relatório de acompanhamento e implantação de empreendimento de geração, a SFG concluiu que o gerador tem grande probabilidade de concluir suas obras antes da data, na data prevista. Atualmente, o cronograma indica 4 usinas comissionadas com banco de carga em 1º de agosto de 15 e 3 usinas em 15 de agosto de 15. Segundo o empreendedor, as obras do B de conexão acabaram atrasando, mas, de toda forma, a previsão é a conclusão de 31 de julho de 15. Ademais, considerando que as usinas somente poderão iniciar os testes após a data de 20 de agosto de 15 e que o tempo de mobilização entre a energização e o início de teste é uma variável não definida e desconhecida da fiscalização, que o tempo entre o início de teste e a operação comercial definida na outorga é de 48 dias e que todas as usinas poderão iniciar os testes em paralelo. Assim como previsto na outorga, parece razoável catar o período agente que concederam um prazo de 60 dias após a energização da S.E. Granhões. No entanto, se o pleito foi definido, é interessante definir uma data específica, sendo que a data ideal seria, nesse caso, recomendada pela fiscalização 19 de agosto de 10 de 15. Nessa mesma direção, a ECG argumentou que o contrato de energia de reserva anexo ao leilão nº 5 estabelece na sua cláusula sétima caso tais usinas estivessem aptos a operarem em data anterior à conexão para o jus da receita do leilão. O que levou a ECG a concluir que a concatenação na data de operação comercial das usinas com a disponibilização da conexão atende ao interesse público. A concatenação, ora em análise, está em sintonia com as decisões da diretoria que, ao analisar a alteração do cronograma de usinas que se conectariam ao SIM por meio da ECG com obras atrasadas, permitiu a concatenação de entrada e operação dos empreendimentos de geração com todas as instalações de transmissão. E nessa linha, constata-se que a postergação do cronograma de implantação dos empreendimentos em tela para a próxima a implantação da ECG 1 e 2 beneficiará os consumidores que não pagarão pela disponibilidade de energia que não poderiam utilizar. Dessa forma, a solicitação da agenda é entender por mais de dois meses estender, na verdade, por mais de dois meses o prazo para a entrada em operação comercial após a disponibilização da conexão é plausível em seu aderimento, uma vez que o previsto no documento de autógrafo conforme apontado pela ECFG e pela ECG. Ademais, a diretoria colegiada da ANEL tem decidido para a casa similar com concatenação e manter o período de suprimento do contrato está no prazo para o início de operação comercial das usinas concatenada em até um mês ou até 60 dias após a entrada comercial das instalações de transmissão e estabelecer que o período de suprimento se inicia no primeiro dia do mês subsequente à data limite estabelecida em conformidade com os despachos 3.507 e 1.317 de 2014. Finalmente, não foram encontrados registros de inadimplência em nome dos interessados ou dos integrantes da mesa de sua cadeia societária no sistema de controle das áreas de fiscalização da ANEL. Também foi verificado que a composição da cadeia societária das empresas está devidamente preenchida no sistema disponibilizado na página da ANEL na internet. Pelo exposto e considerando o que conta dos processos em tela, voto por conhecer e dar provimento parcial ao pedido formulado pelas empresas Ventos Santa Brígida de 1 a 7 e por conseguinte alterar o cronograma físico de implantação das centrais geradoras denominadas EOL Ventos Santa Brígida de 1 a 7 a fim de concatená-los com a entrada em operação comercial da desinstalação de transmissão objeto do contrato de concessão de serviço público de transmissão de energia número 22 de 2011 da ANEL. Concederam um prazo adicional de dois meses para a entrada em operação comercial das centrais geradoras EOL referidas na linha A a contar da data disponibilização para a operação comercial das instalações de transmissão do que consta da linha A. Estabelecer que o período de suprimento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado associado à participação do leilão número 5 de 13 das centrais geradoras EOL referidas na linha A deverão ser iniciadas de primeiro dia do terceiro mês subsequente à data de disponibilização das instalações e transmissão de que se trata a linha A ou em data anterior caso após a disponibilização das referidas instalações de transmissão não seja necessário o uso de totalidade dos prazos concedidos na linha B mantido em todo o caso o suprimento de 20 anos determinar que as interessadas referidas na linha A em não mais 30 dias antes de seu vencimento renovem as garantias de fiel cumprimento referente às centrais geradoras EOL referidas na linha A para que permaneçam válidos por pelo menos três meses após o início de geração comercial da última unidade geradora dos respectivos centrais geradoras EOL conforme definido nos itens 13.4 e 13.4 1 do edital do leilão aqui também está errado o número do edital de leilão 2013 determinar a SRM que é elabora minuto de termo aditivo vinculado às centrais eólicas que trata a linha A para adequar as disposições contratuais a concatenação estabelecida na linha C esse pelo jeito é pouquinho tempo porque a transmissora já está ficando pronta só para ela não ficar com uma possível penalidade mas na verdade a gente declarar apto e ter que pagar sem ter como descuar em discussão em votação com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por aprovar conforme o dispositivo lido pelo diretor relator próximo item temos aí uma ata para que a gente antes do bloco a gente faça uma aprovação é a ata da sétima reunião pública extraordinária da diretoria realizada no dia 14 do 7 pergunto aos diretores se tem alguma alteração ou manifestação a fazê-lo não tendo considero aprovado próximo item